No começo de janeiro e fevereiro, a Câmara estava em recesso, mas eu sempre estive presente no meu gabinete. Estive presente no meu gabinete e a partir daí começou a aparecer os ambulantes me fazendo denúncias sobre comércio abusivo de Alvará na aula da praia. E foi através desse ambulante que comecei a tomar os depoimentos dele, comecei a pedir a documentação para o executivo, muito bem recebido pelo executivo ali, pelas informações que foram me deram através do ofício. E através disso aí a gente foi pegando a documentação. Por intermédio de alguns depoimentos que eu recebi no meu gabinete, o Alvará estava sendo vendido na aula da praia entre 10 mil a 15 mil reais. E foi através disso aí que a gente se aprofundou muito na investigação. E eu como policial militar aposentado, já com uma experiência que tive trabalhando na sessão de inteligência do P2, a gente se aprofunda muito na investigação. E foi colhendo os depoimentos e chegamos até o Ministério Público. Através disso aí que a gente começou a fazer... Alô? Oi, tô te ouvindo, vereador. Só pra complemente. Através disso aí que a gente começou a fazer a ponte entre o setor de Alvará do ano de 2015 pra 2016. 2016 pra 2017. No final do mês de dezembro, através da documentação que eu pedi, eu comecei a notar que tinha muitos Alvarás cedidos nesse mês de dezembro. Sem passar pelo sorteio. Sendo que... Teria que passar pelo sorteio ou teria que ter mudado a lei que está vigente no município. Que eram de 30 vagas. E aí eu comecei a apurar que o total de Alvará que estava existente nessa época de 2016 pra 2017, no mês de dezembro, estava em 47 vagas. Sem mudar a lei e sem passar... Sem mudar a lei e sem sorteio. Então, aí a minha convicção foi bem clara. E aí vi que tinha alguém do setor de Alvará envolvido no meio pra fazer o atravessamento desses Alvarás lá fora na rua. Então, levei as informações, a denúncia, a promotora Ariane, aqui da comarca de Itapema. Fui bem recebido. A denúncia foi bem estruturada. Entreguei na mão dela, ela já diminuiu a denúncia e começou a fazer as próprias investigações dela para Arana na minha. Perfeito. O vereador Vanderlei? Vereador? Sim. Vereador, eu quero pedir licença pra convidá-lo a uma outra hora vir, porque o nosso programa está estourado. Era pra ter uma hora, até uma hora. Agora, mas já ficou bem claro que partiu exatamente das suas investigações, das suas desconfianças, dos próprios vendedores ambulantes. Vamos aguardar o desdobramento agora do Ministério Público. E nós estamos sempre à disposição do senhor aqui também pra falar, ok? Ok, ok. Assim que ter oportunidade aí, é só me dar um ok aí que a gente toca aqui aí pra poder desencilhar mais, esclarecer mais. Vamos, com certeza. É uma matéria grande, uma matéria de quase 60 páginas, então é complicado a gente também falar sobre tudo detalhado hoje no telefone. Então agradeço a vocês aí, a Rádio Menina e ao povo de Itatema aqui que tem me apoiado muito nessas denúncias.